Ninguém pode ter um conhecimento profundo e completo da essência do outro ser humano, a menos que o ano. Repetindo, a gente está falando de prática clínica, ninguém pode ter um conhecimento profundo e completo da essência de outro ser humano, a menos que o ano. E aqui ele liga totalmente com o lógico. Quando ele fala que eu preciso aceitar, preciso ser empático, preciso ser autêntico para que esse chão da terapia aconteça. Eu preciso amar para que o chão da terapia aconteça. E aí, a partir desse chão, eu posso voar com todos os recursos de transsexualidade, convivências, com processos. E aqui, o tio Jung vai nos brindar com essa frase maravilhosa. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, esse curso das quatro forças que vai estar apoiando... Qual é a quarta? É essa transsexual que nos abarca como abordagem. Precisa ter claro que no encontro terapêutico e humano, a gente precisa ser pessoa, precisa amar, precisa se conectar, estar presente, cuidar desse espaço seguro... Aí sim, depois disso, aí que eu vou olhar para as falhas de desenvolvimento, para as questões não resolvidas do passado biográfico, para as nossas questões perinatais, para os nossos emareamentos sistêmicos, para as questões espirituais. Mas eu preciso ser encontro vivo humano perante uma outra alma viva e humana. Até aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.